E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir a vir uma ideia Os Vingadores, o CRN Eita pera Cara, é a coisa dos Vingadores Eu não Cara, eu não lembro se a gente já trouxe algum som dos Vingadores Dos Vingadores, é Mas cara, deve estar muito, muito bom, viu? Verdade, meus amigos, estou bem ansioso Para ver como que vai estar Comenta o que você vai achar do vídeo E tamo junto É isso, então bora pro vídeo Bora, bora No universo existe tantos seres poderosos Como que a terra vai se proteger Trabaça as mentiras e deuses Quem somos nós perante a eles Havia uma ideia De seres poderosos juntas Travem as guerras As guerras que não podemos travar Que com o olho de um gavião eu nunca errei Você tem um coração Claro que sim É controlado A minha mente não pertence a mim A minha mente não pertence a mim É ataque em nome de Loki Vem de se lembrar Se lembrar Esquece essa dor Aprendi que entre os seres mais fortes Homem com água ainda tem o seu valor Hawkeye não vai mais se render Se você ainda não me conhece Sabe onde estamos agora Bem longe de mim da peste Com o arco em mãos a flecha vai E o controle da minha mente Eu sei que podemos vencer Precisamos de mais gente Desde muito cedo Treinada pra cada tiro Ser certeiro Então sempre eu quero sofrer Se isso igual a você Vieram pra pegar o homem ou o monstro É ouvir pedir a ajuda de um doutor É bem estar desesperados Pra chegar nesse ponto Você não sabe o quanto eu estou Você não é nada E você sabe de Eu também sabia que a jaula Não foi feita pra mim Você quer o Bruce Eu já ia imaginar Eu sou capaz de tudo Pra salvar o cliente E nós somos os únicos Que podem consertar Não precisamos de poder Pra poder lutar E nessa batalhão Não serei certeira É pra isso que treinei minha vida inteira Tentamos recriar o soro de super soldado O que conseguimos? Um monstro sem alma Vagando pelo mundo Só vi uma saída O homem atirou com a arma E o monstro cuspiu a bala Nós somos um time Nós somos uma boba O bruxo a explodir Por que me trouxe aqui? Tô torpeio Largue o céu Vocês não podem controlar O que já está por vir Tá minha mente sentendo O meu corpo aumentando Eu já estou me segurando E vocês já estão me estressando O nosso descontrolado Vagando com o meu homem Nem mais um passo à frente Humano insolente A Deus meu irmão dessa vez é pra sempre A sua ideia é se esvaindo com sua vida O maior que irá conhecer o que é terror de verdade Ninguém vai poder parar O Deus da mentira Ninguém vai poder parar O chitão E o portal aberto pelo terceirar De Nova York ser a primeira cidade Depois será o mundo Eu destruí seus heróis Também o seu escudo 2012 Nova York Os brigadores Frangelizados E a sua vida Para logo O Deus da mentira A minha missão acabou aqui É uma ordem, não ouse nos deixar Você disse que não daria certo Se eles não tivessem o motivo pra lutar Estão os trajes Peguem suas armas Eu tenho um exército E nós temos o voo Tony Fleet cumpre os céus Nós cuidamos das estradas Tudo bem, né? Fique com raiva Esse é o meu segredo, capitão Nossa Tô sempre com raiva Veja quantas pessoas você está machucando Se você quer guerra Nós vamos ter guerra Eu sou um Deus Mas não estou pronto pra ser rei Dessa vez Pela terra lutarei Mas a gente morra Foi uma honra lutar ao lado de vocês Mais de todos Me dê a força pra lutar E derrotar os inimigos da batalha Levantar Todos vão cair Quando o Deus dos trombões Ele deu me unir A minha arrogância Já foi grande demais Me diga onde aprendi Como ser melhor comportar 70 anos congelado 70 anos que eu não vivi 70 anos no passado Foi o encontro que eu perdi Ando tão confuso Eu preciso de um soldado Quer me levar de volta pro mundo Não Eu quero salvar Foi difícil pra chegar até aqui Discussões e brigas que Pensei que não iriam acabar Mas quando a equipe reuni Eu sei que precisam de Um motivo para lutar Tome caminhão Olhem pelo céu Nós ficamos com o portal Cuidarem pra que não haja sangue O que esmagar Natasha o chão é seu Brigadores Já sabem o que fazer Já ouviram minha história E foi mais de uma vez Então pra poupar seu tempo Eu não vou contar de novo Um homem grande com uma armadura Já sei, isso é o que? Gênio, neboi, bilionário e filantropo Não sei se você sabe Deixou eles irritados Não tem o que fazer Tem os chitaures do meu lado A fera não partiu Seu irmão não sumiu Só nos deu o motivo O nome dele é Phil Onde estava certo Era desnecessário Eu fui por esse caminho Como um longo solitário E seu instavido pra destruir Nova York E pra me querer Eu sou o único que pode Atravessando o portão Não sei se dessa vez vou voltar Mas se esse for mesmo o meu final Espero que lembrem que eu estive lá O que? O que aconteceu? Me diz que ninguém me beijou Vencemos Muito bom, gente Que maravilha, pessoal Vamos tirar uma folguinha amanhã Já comeram sua arma? Caraca, gente Ficou muito bom O legal é que Tem tanta história dos Vingadores Que dá pra eles terem mais partes Verdade Porque aí não mostrou todos Eu acho que eles vão fazer isso Não seria bacana Eu acho que com certeza Vai ter mais partes Sim, entendeu? Mais participações Tudo mais Eu gostei Ficou muito da hora Porque mostraram essa primeira parte De como eles se conhecem Se unem Que são os primeiros Vingadores Isso que é legal demais Então, mano Vai ser muito bacana Se eles trouxerem nessa ordem cronológica Aí Ficou sensacional O som Gostei pra caramba E, nossa Destruíram, mano Muito boa Aquela parte do Hulk Arrepiou, gente Tá doido Aquela parte do Hulk lá, mano Foi muito top Meus amigos Gostei pra caraca A edição tá impecável Todo mundo que participou Mano, cantou pra caraca E que som foda, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É isso, gente Então a gente se vê no próximo vídeo